Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da Noite Sombria das Criaturas das Trevas dos Vampiros. E hoje nós vamos falar sobre o fundador da linhagem Von Karsten, o famoso Vladimir Von Karsten. Vladimir totalmente não sendo um nome comum para vampiros, né? Óbvio que não, mas não é porque a pessoa se chama Vladimir, que ela é um vampiro, mas no caso é que nem todo vampiro se chama Vladimir, mas todo Vladimir... Beleza, no caso o Vlad, para ser mais fácil de chamar Von Karsten, a história dele, de onde ele veio e quem ele é. É, inicialmente, o que eu gostaria é só deixar uma citação dele, Rendam-se e me sirvam em vida, ou morram e sejam meus escravos na morte. Esse, o grande Vlad, Conde de Silvânia. Beleza, e como um cara de Nerecara, de séculos, séculos e séculos atrás, conseguiu chegar à posição de Conde Eleitor em Silvânia. A história do nosso Vlad começa há muito, muito tempo, nos desertos quentes de Nerecara, na cidade de Lâmia, porque é lá de onde vieram a maioria dos vampiros do mundo antigo e todos eles conseguem traçar a sua linhagem a esse ponto. E quando a rainha Neferata foi derrotada pelas forças unidas dos reis de Nerecara, unidos na bandeira do Alcadizar, o conquistador, os vampiros fugiram da cidade em ruína. E os que sobreviveram, eles foram influenciados por um vampiro específico, que era o Vassoran. O Vassoran, ele era o alto sacerdote de Lâmia e ele era um agente secreto do Nerecara e sempre foi leal ao Nerecara, porque um alto sacerdote é do culto mortuário e o Nerecara, por muitos anos, foi o líder do culto mortuário. Então, aqueles que eram leais a ele, ele dava cargos importantes. Então, o Vassoran aqui sempre foi leal ao Nerecara e, com isso, ele ganhou o cargo de alto sacerdote da cidade de Lâmia. Beleza. E ele é um vampiro também, o Vassoran. E agora que os vampiros não tinham mais um objetivo, ele deu a eles um objetivo, trabalhar para o Nerecara. E, em troca disso, eles vão ganhar poder, honra, títulos, itens mágicos e tudo mais. Então, os vampiros sobreviventes agora começaram a se unir junto aos exércitos mortos-vivos de Nerecara que voltaram a atacar a região de Nerecara. E, conforme eles foram aparecendo no exército do Nerecara, o Nerecara ofereceu para eles cargos, como seus comandantes, seus líderes e tal. E ele falava o que eles queriam ouvir. Então, os vampiros gostaram ali da proposta, fora que a conexão mágica deles com o Nerecara meio que obrigava eles a obedecer. E como que o Nerecara fez isso? Ele pegou um dos vampiros que tomou do Elixir original, que também, coincidentemente, tinha a sua linhagem sanguínea. Ele era um descendente da família do Nerecara. E o nome desse vampiro se chamava Vashanesh. Esse Vashanesh, o Nerecara chamou aqui, cara, tu é meu sobrinho neto, eu gosto muito de ti. Eu sempre falei que o pessoal da nossa família nasceu para governar, né? Igual o meu irmão. Mas, no caso, o Nerecara chamou, então, esse Vashanesh e ofereceu para ele a proposta. Você vai ser o líder dos vampiros. Você vai ser o meu general, o meu maior comandante. Em troca, eu vou te dar o item mais poderoso que existe. Ele deu para o Vashanesh um anel. E esse anel, ele garantiu que, independente da ferida, da lesão ou do dano que for causado ao seu corpo, você nunca morrerá. Então, o Vashanesh aceitou a proposta ali do seu tio-avô. E agora, eles estavam prontos para liberar os vampiros. Só que esse anel transformava o Vashanesh em um escravo de Nerecara. No caso, ele era obrigado a obedecer e a ser leal ao Nerecara. Além de que os outros vampiros, pela conexão ali com o Elixir e com o sangue da Neferatu e tudo mais, acabavam sendo obrigados também pelo mesmo anel. Então, enquanto ele usasse o anel, ele seria indestrutível. Porém, ele devia lealdade ao Nerecara e os outros vampiros por tabela e essa conexão mágica também. Então, para o Nerecara é uma vitória e como ele sabia que o Vashanesh, por ser da linhagem dele, jamais iria recusar o poder e um item mágico, então, deu tudo certo e o Nerecara agora liderou os seus exércitos. Só que o Nerecara não valorizava nem um pouquinho os seus vampiros. Ele mandava eles na frente de batalha para morrer. Ele usava eles como se fossem um dos fantoches, um esqueleto, um zumbi. Para ele era a mesma coisa o vampiro. Era só um item, uma ferramenta. E os vampiros não gostavam do Negash porque ele falava uma coisa, mas na prática ele não valorizava eles. Então, o Vashanesh, como é um cara ganancioso, até da descendência da família dele aqui também, e não gosta de obedecer a ninguém. Não sei se isso é um mal dos nobres de Nerecara, que eles não gostam de obedecer. Mas, no caso, ele decidiu planejar um jeito de se livrar dessa maldição e liberar os vampiros, seus, teoricamente, irmãos de sangue, também das garras do Negash. E como ele faria isso? Bem, já que o anel dá para ele a total imortalidade, ele vai morrer. Ué, peraí, peraí, como assim? Durante uma batalha contra as forças de Alcadizar, ele duelou com Alcadizar e, propositalmente, ele levantou o pescoço, fez uma setinha assim desenhada, apontou com o dedo e falou, Alcadizar, aqui ó, corta. E o Alcadizar puxou um machadão e arrancou a cabeça dele. Cortando a cabeça do vampiro, teoricamente, o seu corpo morreu. Então, os outros vampiros ficaram livres da maldição do Negash e cada um foi para o seu lado. E ele esperava que, enquanto ele estivesse usando o anel, ele voltaria. No caso, agora, os vampiros, cada um foi para uma região diferente e o Negash, ficando sozinho, acabou sendo derrotado. Para não dizer que ele ficou totalmente sozinho, o Vassoran continuou do seu lado até quase o final, mas depois que o Negash foi morto pelas mãos do... 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 do Alborash ali, no caso que ele tinha aprisionado ele, revivido, aprisionado, revivido para torturar, e os nossos heróis da história, os Skaven, deram para ele uma arma especial de Warpstone capaz de matar o Negash. Porque, assim, onde... Só uma comparação. O pessoal fala que os Skavens são maus, os Skavens são ruins. Os Skavens salvam o mundo. Né, elfos? Vocês podiam aprender uma coisa aqui. Os elfos deram para o Negash o poder de ressuscitar os mortos, enquanto os Skavens deram para ele o poder de ficar morto. Está vendo, elfo? Essa é a diferença. Beleza? Compostura, compostura. Rato de chifre, me perdoa. Beleza, vamos lá. Então, o Vassoran, agora, que o seu mestre não estava mais presente, ele juntou o seu aprendiz, o Melchior, e ele transcreveu o que ele pôde dos ensinamentos, das notas e dos relatos de Negash, e eles decidiram continuar o seu plano de fazer uma magia da morte para destruir o mundo. Esses aqui, os descendentes do Melchior e do Vassoran, são os Necrarch, aquela facção de vampiros, aquela linhagem sanguínea, que é mais parecida com o culto mortuário do que realmente com os outros vampiros, porque eles são mais fracos, mais magros, mais esqueléticos, e eles precisam de quase nenhum sangue, assim, para se manter, são. Então, a diferença é que eles perdem a juventude e a beleza do seu corpo, mas eles não precisam tanto assim se alimentar. E eles agora escreveram um livro chamado O Grimor Necromion. O Grimor Necromion é tudo que eles conseguiram juntar ali dos ensinamentos do Negash, e quando o livro ficou pronto, o Melchior matou o Vassoran, porque é isso que os vampiros fazem, eles são os traidores, e aí ele pegou o livro para ele e fugiu. Então, beleza, eu não vou, porque a história aqui não é deles, só queria citar aqui que achei interessante. A história é do Vashanesh. O Vashanesh agora decapitado, confiando que aquele anel e a promessa do Negash ia acabar funcionando, depois de alguns dias ali caído no chão, o seu corpo regenerou, e a cabeça dele voltou, e ele acordou no meio do deserto, sozinho, ao redor de uma pilha de corpos mortos. Beleza, ele tirou agora o anel, e fugiu, e desapareceu. Por 700 anos, o Vashanesh foi para algum lugar, ninguém sabe muito bem o que ele fez nesse período, mas acredita-se que ele chegou nas terras dos bárbaros, lá no norte, depois para Kislev, e em Kislev ele assumiu o nome de Vladimir, que era um nome comum que não ia levantar muita suspeita. E por anos e anos e anos, ele pesquisou a magia, e um jeito de tirar aquela maldição do anel. No caso, a maldição que faz eles serem obrigados a seguir o Negash, o Negash, e mudar essa magia, para que eles sejam obrigados a seguir ele, e não o Negash. Então, por anos e anos e anos, centenas de anos, na verdade, ele fez tudo o que ele pôde, para modificar esse anel, e fazer o anel do poder. Algumas inspirações aqui, mas ele conseguiu tentar fazer esse anel do poder, e diferente, para que, em vez de fazer os outros vampiros serem escravos de Negash, fossem escravos dele. Não nega assim a família que ele veio, os reis de Nehekara querendo o poder, mas beleza. Então, agora o Vladimir, um homem comum, por anos e anos, ficou na dele, bem quietinho, por baixo dos panos, sugando sangue sempre escondido, e tentando descobrir como fazer o anel servir a si. Beleza. Agora, para frente no calendário imperial, mais ou menos ali, próximo do ano 2000, um conde estava à beira da morte, um conde eleitor, um conde eleitor de Silvânia. Ele estava na sua cama, no castelo Drekkenhof, numa noite de chuva e tempestade, e era uma noite que trazia uma tristeza, e um certo, assim, um ar sombrio para o lugar, e o Otto doente, agora, no caso, porque ele já tinha uma doença que vinha dos Vondrax. A maioria dos Vondrax sofria com alucinações e com esquizofrenia, e o Otto tinha isso desde novo. Então, ele era um conde eleitor, que ele via pessoas, falava com as paredes, ele se achava a reencarnação de Sigmar, ele matava aldeões porque ele imaginava que eles ofendiam ele, e mandava matar todo mundo. Ele era completamente insano. E, no caso, por ele ser fora da casinha, os outros nobres ali de Silvânia aprenderam, durante a vida dele, a simplesmente não obedecer, e ignorar as coisas imaginárias que ele inventava, os seus mandatos. Então, Silvânia virou uma terra sem líder. Não vou dizer sem lei, porque tu criticar ou falar mal dos Vondrax e dos nobres, tu ia ser morto, executar por menos que isto poderia ser morto. Porém, os nobres locais que estavam acima da lei simplesmente ignoravam o que o Vondrax falava, fazia ou pedia. Ok, beleza então. Silvânia não tinha líder e cada um fazia o que bem entendia e o povo vivia com medo de execuções, às vezes, por razões mínimas ou até imaginárias. Então, era um lugar meio triste para se viver. E o problema é que agora que o Otto já estava mais velho e doente, ele também começou a piorar as suas alucinações. E no seu leito de morte aqui na cama, eles chamaram um padre de Sigmar para fazer as considerações finais aqui e dar para ele a bênção da vida eterna. Beleza. E ali a família estava reunida esperando o último suspiro do Otto no meio das suas loucuras e ele falando coisas que não fazia nexo. Alguns choravam, outros simplesmente ignoravam e o seu irmão Leopoldo estava feliz, muito feliz, porque o Leopoldo ia ficar com tudo. Então, assim, uma coisa que tem que entender sobre os nobres do império é que eles também gostam de poder. E o Leopoldo aqui, ele queria ter tudo para ele. Ele queria ser o conde eleitor, ele queria ser o nobre local e ele era o único herdeiro homem da família. então ele iria ser o herdeiro da região e do conde eleitor de Silvânia. E o Otto só tinha uma filha, a linda Isabela Von Draque. Ela era jovem, bonita e cheia de vida e de sangue. Não sei por que eu falei de sangue aqui, não faz muito sentido. Mas nesse momento ela era uma pessoa encantadora e era a coisa mais bonita e que dava um pouco de vida para aquele ar sombrio daquela sala. E no meio das suas loucuras o Otto gritou eu prefiro que a minha filha se case com um demônio a deixar para ti Leopoldo seu desgraçado o qualquer coisa que eu tenho você não vai ser meu herdeiro. E nesse momento um raio caiu lá fora e a chuva parece que se intensificou e a escuridão por algum jeito ficou mais escura e não dava para enxergar foi um ar assim pesado entrou naquela sala e nesse momento o padre de Sigmar que estava ali fazendo as bênçãos finais do Otto na cama desmaiou e eu vou repetir eu acho que eu não falei aqui mas cuidado cara com o que tu deseja muito cuidado na palavra que tu grita para o vento para o destino porque às vezes as coisas acontecem e se tu não for bem específico no que tu desejar coisas ruins podem voltar para te assombrar mas beleza lá fora os guardas viram que uma coisa se aproximava uma carruagem puxada por quatro cavalos negros musculosos e escuros que vinham com olhos brilhantes vermelhos correndo na escuridão com uma velocidade assustadora até parar na frente do portão o cocheiro que puxava essa carruagem estava encapuzado e não se via o seu rosto as portas se abriram e de lá uma figura alta com um porte assim nobre estava andando quase que flutuando sobre as poças da água da chuva aproximando-se do portão e lá ele bateu na porta uma vez e exigiu deixe-me entrar eu solicito uma audiência com o conde e a porta se abriu sozinha os guardas nem se levantaram os cachorros que estavam latindo para aquela carruagem ficaram quietinhos acuados no canto tremendo e aquela figura sombria passou por eles sem olhar para os lados ou sem falar nada e ele foi direto aos aposentos do conde eleitor e lá o padre desmaiado o pessoal acudindo o padre o padre no caso se chamava Vitor Gutmann os de Sigmar que seriam sacerdotes eu vou chamar de padres porque eles são tipo uma hierarquia parecida com a da igreja católica então eu vou chamar eles de padre no caso ele estava ali no chão o pessoal abanando ele para ele recuperar o conde naquela sua loucura falando coisas sem sentido e entrou então pela porta o estranho o estranho falou eu sou o príncipe Vlad von Karsten a minha linhagem ela vem desde Sigmar e ele mostrou ali para eles a linhagem e os nobres e tudo mais ele realmente se preparou muito para isso e ele solicitou por ele ser um nobre e um pretendente a mão da Isabela e ele queria casar com ela agora sobre a benção do seu pai e o conde louco ele recusou todos todos os pretendentes que vieram pedir a mão da sua filha porque ele achava que eles eram assim uns gananciosos por poder que só queriam tomar o que ele tinha ele era todo paranoico e então ele recusou todos os pedidos de casamento para sua filha até então só que agora olhando naqueles olhos ele sentiu que eles eram frios mortos maus mas ele não conseguiu falar não é como se se ele tivesse falado sem a sua própria vontade e ele deu a benção para a filha dele se casar com esse estranho no caso não mais estranho agora com o Vlad von Karsten e o Vlad então levantou o padre pelo colarinho e falou faça o casamento e o padre agora se tremendo todo ali sem conseguir enxergar direito aquele que ele tentou botar o monóculo dele ali para ler as coisas mais rápido possível ele fez então os votos de casamento entre a Isabela que estava ali no quarto e o estranho e o pai dela o conde deu a benção para o casamento e após esse evento o conde morreu então agora o Vlad é o novo conde de Silvânia e casado com a Isabela von Drac agora Isabela von Karsten então beleza foi tudo meio rápido tudo meio súbito mas aconteceu e pela lei ele é o novo herdeiro de Silvânia e do título de conde o Leopoldo que estava ali falou não você não é teoricamente segundo você não pode não pode isso aí o Vlad pegou ele pelo cabelo puxou da janela para fora e soltou e o Leopoldo no chão o primeiro feito dele foi eliminar o Leopoldo e depois ele agarrou a Isabela e deu um beijo porque agora eles seriam o novo casal 200 anos novinhos ali de Silvânia beleza então agora que ele tomou o poder o que aconteceu com a lei com os nobres com o povo ali de Silvânia o que que aconteceu agora que toda toda teoricamente autoridade estava na mão desse estranho misterioso e sombrio bem para o pessoal eles achavam que eles tinham mais um cara louco no poder porque ele era excêntrico ele era diferentão ele não era muito normal ele nunca comia nada se alguém estava olhando ele tinha uma mania de quando alguém servia comida ele mandava as pessoas saírem do quarto ele tinha que comer sozinho ele nunca comia nada se tivesse alguém olhando outra coisa também os servos locais ali do castelo desapareceram a maioria deles sumiu e ele começou a ter uns servos assim mais quietinhos mais magrinhos meio esqueléticos sabe mas beleza se as pessoas não tinham muito contato com o castelo mesmo estava tudo certo outra coisa também por algum motivo esquisito os padres de Sigmar incluindo aquele que fez o casamento ali estavam desaparecendo um a um começando a sumir mas com certeza não deve ter nada a ver ali com o conde só que ele também nunca pedia para que eles fossem repostos porque teria que mandar uma carta lá para o Dorf mas não ele nunca pedia para ele repor esses padres beleza fazer o que fecha a igreja ali não dá nada porque as pessoas nem perguntavam muito porque as taxas que antes ali os von Drack tinham aumentado um monte os nobres locais tinham botado extremamente altas agora foram unificadas e muito mas muito reduzidas então as pessoas pagavam menos impostos olha só que maravilha além de pagar menos impostos ele começou a parar de matar pessoas sem motivo nenhum claro crimes eram punidos brutalmente geralmente o próprio conde falava que ele ia fazer execução em particular e a pessoa ficava sequinha depois sem sangue nenhum provavelmente o conde deve ter feito algum tipo de execução ali que ele cortou o pescoço e tirou todo o sangue provavelmente era assim que ele executava deve ser assim então nada errado nada pra ver aqui tudo bom a vida continua pelo menos os impostos baixaram e ele parou de matar gente sem motivo então pra população geral a vida em Silvânia acredite ou não melhorou porque tava tudo certo que em geral tinha muito que se preocupar o conde era menos louco que o anterior e eles já tinham assim por anos e anos e anos sofrido na mão da família dos Vondraque que qualquer coisinha que tu pronunciava ou se revoltava era execuções assim do vilarejo inteiro então eles não reclamavam dos seus condes isso já era já era cultura em Silvânia tu não falar dos nobres ou falar sobre o que eles fazem então ninguém levantou assim a sobrancelha pro que o Vlad tava fazendo e em geral parecia uma coisa relativamente normal e ele e Isabela eu quero saber porque eu me importo eu me interesso tá eles se casaram ali por interesse né então ela o que ela achava desse estranho misterioso olha meus amigos tudo pode ter começado por interesse mas quando ele olhou pra ela com aqueles olhos frios o seu coração bateu caliente del amor porque Isabela trouxe de volta um sentimento no Vlad que ele não sentia há séculos o amor e ah o amor agora juntos eles dançavam se beijavam sorriam e ficavam juntos perdidos um no olhar do outro no cheiro na pele ela com a sua pele quente cheia de sangue e ele com a sua pele meio pálida e fria esquisito né mas no caso as vezes depois de uma execução ele também ficava com a pele bonita e quente por alguns dias depois por algum motivo ele tinha que executar outra pessoa pra voltar desse jeito mas estranho deve ser o frio lá fora mas eles juntos agora se apaixonaram e esse amor essa paixão é tanto querer é tanta paixão te amo do fundo do meu coração essa música fica na minha cabeça dias e dias vocês vão ter que sofrer comigo poxa mas beleza agora eles se apaixonaram e obviamente a Isabela era uma pessoa inteligente ela percebeu que algo estava errado com o seu amor e ele conversou e explicou pra ela a sua verdadeira natureza e ela falou então vamos ser vampiros juntos para viver o amor para sempre oh Isabela Vandrak me lembro da Urzupadura que não sei porquê aquelas novelinhas tipo Maria do Bairro beleza então agora apaixonados o Vlad falou não não posso Isabela meu amor amor meu porque isso é uma maldição vai fazer você precisar matar e sujar suas mãos com sangue e ela falou eu não me importo se há o preço a pagar Vladimir eu quero ficar com você para toda a eternidade e o Vladimir falou oh não posso não posso te condenar a maldição que aflige meu coração então ele não transformou ela em vampira não voluntariamente infelizmente depois de algum tempo a Isabela adoeceu com uma doença que não conseguiu ser curada com nada nenhuma medicação nenhum curandeiro local ali do império conseguiu curar a Isabela até o ponto que ela morreu e o Vlada pegou no colo e falou não, 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 não ela não morreu deixa comigo ele levou ela para o quarto e alguns dias depois ela voltou olha só que coisa linda essa doença misteriosa só parece que a pessoa morre mas na verdade ela voltou um pouquinho pálida faz três dicas não pega sol deve ser por isso e no caso agora os dois juntos são vampiros e no seu amor imortal dividiam ali agora as mesmas excentricidades eles não comiam mais em público eles participavam junto das execuções dos prisioneiros a sós ah que casal gente fina que pessoas legais completamente normal nada para ver aqui beleza então agora os dois juntos vão eternamente se amar ah oh que bonitinho mas beleza só que o problema de ser um vampiro é por melhor que tu seja tu sempre 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 vai ter uma maldição qual é essa maldição é de querer mais de ser ganancioso aliás é porque até quem foi transformado em vampiro inicialmente era assim eram o pessoal da nobreza de Nehekara o pessoal queria sempre mais e ele sempre queria ser um maior que o outro e o mesmo aconteceu aqui com o Vlad não bastava só ter o título de conde e liderar ali uma comunidade ele queria governar tudo e obviamente ele começou por Silvânia em Silvânia vários outros nobres que eram próximos e que se juntavam a ele começaram a ter a mesma doença que a Isabela ficaram pálidos desapareciam por uns dias mas depois voltavam com toda a saúde revigorados extremamente fortes olha só e também com as mesmas manias aqui do conde eles paravam de comer em público algumas pessoas começavam a desaparecer na sua corte mas nada fora do normal né e no caso os que não se juntaram ao Vlad ele começou a fazer o seguinte acidentes começaram a acontecer com as famílias de quem não obedecia cegamente o Vlad olha só que azar né cara um nobre ali que falou mal publicamente do Von Karsten acabou sendo totalmente esquartejado seus restos espalhados na estrada por lobos selvagens à noite e os lobos parecem que lamberam cada gotinha do sangue dele olha só que coisa não o que a gente pode fazer acidentes acontecem então conforme os nobres que eram contra os Von Karsten foram meio que desaparecendo os que tinham juízo rapidamente fizeram fila para pedir para beijar o anel dos Von Karsten e declarar sua lealdade eterna e o Vlad garantia que essa fosse a lealdade eterna porque eles ficavam doentes ali igual a Isabela ficou antes deles e se transformavam numa coisa um pouco diferente quando eles se curavam se é que tu me entende piscadinha piscadinha vampiro é você não deve estar vendo eu piscar óbvio mas eles viravam vampiro e no caso agora que a província da Silvânia depois de algumas décadas a maioria das famílias nobres eram agora dominadas pelos vampiros as que não eram ou que eram muito isoladas e que não aceitavam ali os convites ou que eram muito protegidas para cair nos acidentes acabaram assim ficando mais uma isolada da outra enquanto que a maioria era leal aos Von Karsten então beleza agora que a província de Silvânia estava quase toda na mão dele ele precisava garantir que não houvesse nenhuma voz contrária a sua no caso ele criou o culto aos mortos vivos o que que é isso o culto aos mortos vivos ele substituiu assim a parte das igrejas dos templos de Sigmar os templos de Ulfric de Tal Tal é o deus da natureza das bestas e das montanhas dos homens antigos aqui da região que eles ainda cultuam em menor escala do que Sigmar e Mor que é o deus da morte das profecias dos sonhos que aí no caso se faz alguns rituais para Mor para que a alma descanse em paz então ele começou a proibir mandar destruir e eliminar esses templos e começou a construir apenas aceitar o culto aos mortos vivos que era um culto que fazia algumas festas uns eventos e coisas assim e os cadáveres não eram mais para ser enterrados eram para ser apenas jogados ali nos antigos jardins de Mor onde eles ficavam empilhados para apodrecer e agora sem esses rituais de passagem as almas dos mortos nunca iriam descansar e por muito tempo assim isso aí passou meio desapercebido até o momento que a mulher mais velha aqui de Silvânia falou que quando a avó dela era uma menininha o Vlad assumiu o poder então tinha alguma coisa errada assim é normal os nobres ter uma vida maior do que um camponês mas estava muito esquisito eles não envelhecer e agora os caçadores de bruxas do império começaram a se suspeitar de mortos vivos que andavam ali em Silvânia esse culto aos mortos estava meio esquisito os templos destruídos ali também levantou muitas sobrancelhas dos caçadores de bruxas que começaram a investigar só que por algum motivo quem investigava normalmente desaparecia mas e aí isso é um como é que é um perigo normal do trabalho de um caçador de bruxa então eles continuaram tentando investigar o que estava acontecendo ali em Silvânia mas de repente aconteceu o sinal da tragédia que iria vir pra frente uma cidade de Mordenheim próxima ali a fronteira de Silvânia que era a capital da província de Ostermark foi atingida por um meteoro e a população da cidade extremamente fiel a Sigmar achava que aquele meteoro era um sinal de que Sigmar iria ressuscitar então os fiéis a Sigmar vieram de vários locais distantes pra cidade pra rezar pela reencarnação de seu Deus rei e quando o meteoro caiu os fiéis todos morreram e o meteoro era de Warpstone yes a pedrinha verde que é magia concentrada e sólida que os nossos queridos Skaven tanto gostam aliás todo mundo não tem como não gostar de Warpstone e no caso como agora esse sinal da reencarnação de Sigmar e os fiéis tinham morrido era mais uma prova de que os Von Karsten estavam certos e que esses templos e esse culto deveriam acabar então aí sim esse culto dos mortos vivos disparou ali em Silvânia e os templos de Sigmar foram destruídos por causa desse aviso errado e da destruição de Mordenheim e toda essa Warpstone que caiu ali na cidade olha vários mercenários de regiões diferentes começaram a ir pra lá pra tentar pegar e vender porque existem mitos de que a Warpstone consegue curar qualquer coisa e a Warpstone potencializa as magias isso é verdade então ela vale muito mercenários humanos os Skaven mercenários do caos tentando buscar essa Warpstone pra fazer seus rituais e aqui os soldados do Vlad no caso os soldados meio esqueléticos meio capengas que não falam muito no caso mortos-vivos não sei se já percebeu mas eles foram pra cidade pra tentar tomar o máximo dessa Warpstone possível pra ampliar a sua capacidade mágica e depois de uma década essa Warpstone na mão dos vampiros vai fazer a diferença quando ele estava pronto mais ou menos em 2010 no calendário imperial o conde fez um grande banquete uma festa um evento um baile de gala e convidou todos os nobres da região e esse banquete ele iria fazer um anúncio importantíssimo e não se podia faltar no caso os nobres que ainda não tinham se transformado em vampiro vieram pra essa dança super importante que o conde os convocou por nome e quando o baile estava cheio o conde mandou os seus soldados fecharem as portas e agora começou o massacre todos aqueles que ainda estavam vivos dos nobres da sociedade superior ali foram mortos muitos que juraram lealdade ao Vlad conseguiram então ser transformados em vampiro e agora os seguiriam os que se recusaram foram mortos e reanimados em zumbis e nessa festa aqui nesse evento nessa grande traição só teve dois sobreviventes um servo do Vlad que era um servo vivo dele completamente fanático pelo Vlad que ele não eliminou e um caçador de bruxas que estava escondido e entrou sentar na lista então eles não sabiam do nome dele e ele se escondeu numa pilha de corpos mortos e quando eles foram reanimados a sua roupa toda manchada de sangue ele fingiu de zumbi e ele foi andando junto com os zumbis para fora dali esse sobrevivente o caçador de bruxas aqui era o Stephen Fisher o Stephen Fisher olhou e descobriu tudo o que o Vlad explicou para os vampiros ele falou que ele iria utilizar um livro do Negash que ele tinha na mão e a Warpstone para invocar os mortos e tomar o seu lugar de direito como imperador do Império filho da mãe o Stephen Fisher estava não sabia estava mais com medo ou com raiva nesse momento e a detalhe o Stephen Fisher ele estava ali porque ele estava investigando o assassinato da sua esposa os vampiros no caso estavam tentando eliminar ele e acabaram matando a sua esposa por engano e ele seguiu o traço deles e a trilha até chegar ali no castelo Drakenhof que o castelo Drakenhof no caso a capital ali de Silvânia beleza ok então agora o plano era ressuscitar todos os mortos e destruir o império aliás destruir não dominar o império então o Vlad fez uma magia uma invocação enorme usando a Warpstone como combustível para o seu ritual e a invocação que Negash tinha ali no livro e todos os mortos da Silvânia que as almas não tinham descansado levantaram agora e começaram a marchar para o castelo Drakenhof e dali eles foram em direção ao império o Stephen Fisher com aquele batalhão de zumbis que ele estava no meio conseguiu depois de um tempo fugir para a floresta e ele foi perseguido por alguns vampiros mas ele conseguiu chegar num grupo de soldados imperiais que os salvaram os soldados imperiais estavam investigando os rumores de que mortos vivos estavam andando e caminhando em Silvânia e ele falou cara é muito maior do que isso pelo amor me leve ao seu líder e eles levaram então o Stephen ao líder deles o Stephen foi em direção a um exército imperial que estava próximo e eles eram o exército da condessa Otília no caso quem estava controlando o exército era um general a condessa só tinha convocado esse general e o exército para investigar esses rumores dos mortos vivos e no caso ele explicou para o comandante o que tinha acontecido que o Vlad von Karsten era um vampiro e os nobres de Silvânia agora se transformaram em vampiros e eles estavam marchando com o objetivo de dominar o império e os soldados então enviaram mensagens para o império para a condessa e para se preparar e os mensageiros partiram e eles decidiram acabar com o mal pela raiz o exército dos mortos vivos teria que passar por uma região estreita que era uma região de pântanos chamada Essenford e lá os soldados imperiais iriam fazer uma armadilha enfrentar os exércitos mortos vivos de frente e quando começou a marchar aqueles corpos pelos pântanos o exército imperial atirou flechas balas alguns canhões e morteiros que eles tinham ali os mortos vivos continuaram depois eles fizeram uma linha de lanças os soldados com água até quase a cintura mas conseguiram fazer uma formação defensiva e os mortos vivos continuaram marchando em direção àquela posição defensiva quando eles se enfrentaram as linhas de frente mataram um depois outro zumbi depois um guerreiro esqueleto e não adiantava continuavam vindo mais e mais mortos vivos encirculando essas linhas de frente e agora atacando no mano a mano os arqueiros e os soldados que tinham antes armas de fogo atrás que puxaram suas espadas curtas e estavam enfrentando os soldados mortos vivos atrás até que lobos selvagens os cachorros esquisitos começaram a aparecer em todas as direções por baixo das fileiras dos mortos vivos morcegos gigantes vinham dos céus atrapalhando os soldados da artilharia mordendo cortando dedos atacando os olhos dificultando que eles recarregassem os canhões até o momento que vampiros apareceram no meio das fileiras cortando gargantas e arrancando corações dos soldados um a um até o momento que o exército imperial foi quase que todo devastado e os poucos sobreviventes e o comandante foram levados até o Vlad e o Vlad falou para os seus comandantes vampiros escolham um para sugar o sangue e no caso aqui o Stephen Fisher que lutou junto no exército foi morto por um vampiro na real esse vampiro era até o seu cunhado é uma história bem legal que ele foi transformado em vampiro ali naquele bairro ele estava junto com ele mas beleza o seu sangue foi sugado e ele não voltou como vampiro ele se juntou a sua esposa no pós-vida que eu espero né depois de ter matado alguns dos prisioneiros o Vlad falou para o comandante imperial invoque desculpa escolha um para sobreviver o comandante falou eu não posso escolher um entre meus homens para sobreviver e aí o Vlad falou então será o mais novo o que menos teve tempo de vida então ele escolheu o mais novo e falou você mande a mensagem do que está a vim a vindo para o império fale para eles que não há esperança e aqueles que tentam me enfrentar morrerão quando o Vlad falou isso aí se achando fodão o comandante imperial conseguiu desamarrar as mãos atrás dele puxou a espada da bainha do Vlad pela cintura e ele cortou a cabeça do Vlad com um ataque só e decapitou o vampiro rá trouxa no caso um dos comandantes vampiros que estavam ali junto com o Vlad cortou a mão desse soldado imperial mas no caso já era tarde o corpo do Vlad estava ali caído no chão e a sua cabeça decepada era o fim acabou não? não óbvio que não esse comandante vampiro chamado Herman Prosner falou beleza agora é minha vez de brilhar eu sou o cara eu vou ficar com tudo eu vou comandar o exército eu vou comandar a Silvânia eu vou ser o novo conde imperador e eu vou casar com a linda Isabela hahaha e quando ele olhou de novo pro chão o corpo do Vlad desapareceu se lembra que eu falei que o Vlad tinha um servente vivo pois é ele se chama Altangans Altangans estava sempre próximo do seu mestre e ele era tipo o Igor não sei se você já viu o Igor naquele filmzinho de Frankenstein então é o Igor ele era completamente louco e ele adorava o seu mestre mais do que tudo e ele pegou o corpo dele e tirou dali beleza agora que o Herman não achou mais o corpo ele foi então falar com a Isabela que estava na sua barraquinha feliz da vida e lá aliás feliz da morte né desculpa e lá ele chegou e conversou com ela e botou a situação Isabela eu sou o mais poderoso dos vampiros e o Vlad morreu você é viúva eu exijo a sua mão em casamento e aí Isabela ho 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 não e ele sim e ela não e ele sim e aí lá de trás no meio do no meio dos mortos vivos não uma voz muito pesada e os mortos vivos foram cada um pro lado e o Vlad apareceu inteiro cabeça e corpo com a espada na mão emputecido o Herman olhou pro Walter Guns que estava ali junto com a Isabela que falava meu mestre está vivo e ele vai te matar e ele matou o servo do Vlad Walter Guns só que ele sabia que ele não teria mínima chance contra o Vlad então ele aceitou o seu destino e o Vlad iria executá-lo e a Isabela parou a sua mão e falou não você não deve matá-lo e o Herman deu um sorriso e ficou feliz ah eu vou viver ela falou eu devo matá-lo e ele falou eu vou morrer ela pegou a espada da sua mão e o decapitou e decapitou o Herman então agora o amor imortal é Vlad e Isabela para sempre meus amigos não adianta e no caso como o Vlad voltou aquele anel que o Negash deu pra ele lhe dá uma imortalidade muito acima do elixir da vida uma coisa mágica enquanto ele usa o anel ele não pode morrer o dano maior que causa no seu corpo vai acabar sendo eventualmente regenerado e o Vlad com o poder desse anel destruiu cidade pós cidade pós cidade do império e por 40 anos os mortos-vivos marcharam e causaram pânico e destruição nas províncias imperiais e muitas vezes o Vlad foi morto ele já foi empalado por cinco lanças uma runifeng uma arma mágica feita pelos anões para os condes eleitores atravessou o seu coração não adianta ele já foi decapitado por uma maldita bala de canhão e ele voltou uma hora depois ele já foi derrotado num duelo por um mestre dos cavaleiros da ordem do lobo branco e depois de um ano que aconteceu esse duelo o Vlad derrotou eles em batalha e transformou o cara que derrotou ele em um vampiro então ele não morria por mais vezes que ele tinha sido derrotado em batalha ele acabava eventualmente retornando e agora depois de várias conquistas e 40 anos de campanha ele marchou as suas tropas para a capital do império a cidade de Aldorf em Aldorf é onde fica o seria o Vaticano a comparação o templo maior de Sigmar onde fica o grande teogenista que seria o papa aqui Wilhelm III e o papa que o grande teogenista no caso a diferença é que o papa não tem um martelo de batalha e não é um monge guerreiro achei fraco mas aqui no Warhammer o papa é um monge guerreiro que ele se chama grande teogenista e lá ele rezando e pedindo ajuda a Sigmar apareceu um estranho e falou olá eu lhe trago boas notícias as suas preces foram ouvidas por mim eu sou Manfred mas você pode me chamar de Manfred von Karsten ou Manfredão então o nosso Manfredão contou para o Wilhelm III como eliminar o Vlad ele falou para ele que o anel mágico do poder lhe dava a total imortalidade a verdadeira imortalidade e o Manfred iria ajudar Wilhelm a retirar do Vlad essa possessão mágica então agora tendo um jeito de derrotar o monstro o Wilhelm concordou e eles tinham então um acordo e como ele iria conseguir roubar esse anel do Vlad o grande teogenista ele convocou a ajuda de um ladrão o ladrão se chamava Félix Félix Man e o Félix ele era um cara extremamente sorrateiro um ladrão famoso por roubar joias itens preciosos itens religiosos tudo que tinha para roubar ele já tinha sido roubado já roubou e no caso eles conseguiram convocar ele ali em Aldor porque ele vivia ali para lutar aliás para auxiliar porque se todo mundo virasse um morto-vivo não adiantava o dinheiro que tu tinha né cara então agora o Félix vendeu não né ele meio que foi convocado a fazer os seus serviços para o Wilhelm terceiro porque se ele fizesse conseguisse roubar o anel do vampiro ele seria perdoado por todos os crimes receberia uma quantia enorme de dinheiro além de ajudar a salvar a maldita cidade provavelmente a vida dele no processo então o Wilhelm desculpa o Félix aceitou a proposta do Wilhelm e junto com o Manfred bolaram um plano para se infiltrar na barraca onde ficava o caixão do Von Karsten de dia e ali o Vlad Von Karsten no caso e ele conseguia roubar o seu anel e lá o Vlad estava descansando sua beleza era engraçado para o Félix roubar alguém de dia é meio estranho isso mas com a ajuda do Manfred que ele conseguiu controlar os mortos-vios para eles não caçarem e abrir uma linha para ele passar ele conseguisse o filtrar dentro da barraca do Vlad e lá ele roubou o anel e quando o Vlad acordou e foi botar a sua joia preciosa ele foi abrir a sua caixinha de onde ele guardava a joia cadê ela cadê o anel perdeu o anel não então então o Vlad emputecido que o seu precioso tinha é muita inspiração cara não dá mas ele perdeu o anel do poder aqui e ele queria porque queria destruir a cidade agora com mais raiva porque ele achou que tinham sido os inimigos até porque deve ter ficado uma cartinha ali dentro do Félix assinando assim ver estou em Aldorf seu trouxa provavelmente ele deve ter deixado uma cartinha no lugar do anel e no caso o Vlad mandou os seus zumbis agora atacar as cidades e os mortos vivos que tinham sido reanimados das batalhas das cidades que ele conquistou até então ficaram em formação em frente ao seu exército os canhões de Aldorf atiravam fazendo buracos nas linhas dos zumbis mas ele simplesmente levantava eles de novo e eles começaram então a ficar um em cima do outro e fazer como grandes rampas até em cima das muralhas da cidade e essas rampas às vezes eles jogavam garrafas com álcool para tacar fogo e os soldados defensores atiravam flechas sem nenhum efeito nos zumbis e de repente centenas de esqueletos começaram a marchar por cima daquelas rampas feitas pelos corpos dos zumbis e tentando invadir e dominar a cidade e os defensores com seus escudos vinham por trás dos arqueiros e derrubavam os esqueletos das muralhas até as estacas de madeiras que estavam lá embaixo das muralhas previamente colocadas e eles caíam das alturas e os ossos se despedaçavam para tudo quanto era lado e foi uma batalha feroz até que o próprio Vlad decidiu dominar as muralhas por si mesmo porque lá em cima ele viu uma luz brilhante o maldito e um helme então o Vlad convocou uma escuridão as nuvens começaram a ficar ao redor da cidade uma tempestade começou a cair e ele correu em direção subindo naqueles corpos dos zumbis e lá em cima ele derrotou vários soldados facilmente até chegar no grande teogenista que estava com seu martelo de batalha e armadura de placas do pé à cabeça derrotando aquelas criaturas como é que é unholy meu Deus do céu me fugiu a palavra unholy é não sagradas é o contrário é criaturas sombrias ah tudo bem ele estava ali matando os mortos-vivos de novo mostrando para ele que um bom morto-vivo é um morto-morto esmagando o crânio dos esqueletos e destruindo a guarda da tumba que estava ali mas agora o Vlad e ele eram um duelo os mortos-vivos se espalharam ao redor e deixaram os dois duelar sobre o comando do Vlad porque ele imaginou que tinha sido ele provavelmente porque o Félix escreveu que foi ele que roubou o seu anel então ninguém assim vai roubar o anel do Vlad e ficar impune e eles começaram a se enfrentar e espadado e mais espadado do Vlad que o Teogenista bloqueava com seu martelo e quando o Teogenista tentava atacar com o martelo o Vlad simplesmente se esquivava usando sua grande habilidade de luta e um a um eles ficaram se batalhando até que o Vlad conseguiu ferir o Teogenista e o Teogenista conseguiu esmagar a perna do Vlad com o martelo e de repente o Teogenista simplesmente agarrou o Vlad e puxou ele para o lado da muralha agora que sua perna estava machucada e os dois caíram em direção às estacas de madeira que estavam lá embaixo e o Vlad foi empalado numa estaca de madeira e o corpo do Teogenista por cima dele os dois morreram ali e agora sem o anel o Vlad morreu mesmo com seu coração empalado numa estaca de madeira e sem o comandante principal agora realmente morto as forças da sua magia foram sumindo e os corpos dos mortos vivos foram caindo o campo afora os esqueletos desmontando e aquela magia que tinha escurecido o céu sumiu e o sol brilhou de novo e os vampiros voltaram para Silvânia então assim é o final da história do grande Vlad empalado nas empalado com E desculpa empalado nas muralhas de Aldorf um fim para um cara que queria ser rei um cara não um vampiro então é isso espero que vocês tenham entendido os vampiros até hoje dominam a província de Silvânia e o império como um todo não reconhece a liagem dos Von Karsten por achar que ela é ou falsa ou assim ou corrupta pela maldade pela magia da morte que não está errado é mesmo e o Manfred agora o famoso Manfredão agora tomou o lugar de um vampiro mais poderoso de todos já que o Vlad foi eliminado e ele seria a sua vez depois de algum tempo fazer o que o Vlad não conseguiu e tentar se tornar o verdadeiro imperador vejo vocês na próxima estejam com Sigmar e tudo de bom e tudo de bom Tchau.